Música Olha o jeito dela quando ela senta, essa mina é diferente Ela sabe fazer, minha pica, fica contente Ela senta, puxenta, 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 puxima Senta de frente, senta por cima, senta de frente, senta por cima Senta de frente, senta por cima, senta de frente, senta de frente Pocaria que safada pode fumar, senta em frente Ela senta por cima, senta de frente Pocaria que safada pode fumar, senta em frente Pocaria que safada pode fumar, senta em frente Senna Frank Coutofadora, sem ter tomar, sem ter toma, toma toma A gente é o Diddy rap, escaralho, bola da bola A gente é o Diddy ronaldo, sucesso, tá mulherada Olha o jeito dela quando ela senta Essa mina é diferente Ela sabe fazer, minha pica fica contente Ela senta por senta por senta por senta por senta por cima Senta por cima Senta por cima Pocarinha de safada pode fumar Senta e prende Ela senta por cima Pocarinha de safada pode fumar Senta e prende Pocarinha de safada pode fumar Senta e prende Mas tava dona, senta e toma Toma, Toma, Toma... Aziz se é o Didi Rafa, escaralho, coloca a tava Aziz se é o Didi Ronaldo, sucesso da Mulherada